Hey pessoal, pra começar o vídeo de hoje eu já vou esmaltar minhas unhas do dedo indicador e do dedo polegar com essa experiência caribenha não se preocupem se manchou um pouquinho a unha, eu só vou passar uma camadinha em cada unha porque nessas duas unhas nós vamos fazer um degradê bem bonito e depois vocês vão ver como vai ficar então só uma camadinha basta, só pra gente fazer mesmo a base da nossa unha ou seja, da nossa decoração, né? com o puro nude eu vou esmaltar as unhas do dedo médio e do dedo anelar e por último eu utilizo o preto, esse é o da belia, pra poder estar esmaltando o dedo mínimo nesse eu passo duas camadinhas porque a gente não vai fazer nenhuma decoração nele, tá? pra fazer o degradê eu vou utilizar esses três tons de esmalte o outro esmalte que eu não utilizei aqui nas esmaltações, ele é um esmalte da Bornpill Stories veio pra mim da China, mas você pode utilizar um parecido, tá? pra me auxiliar a fazer o degradê, né? fazer a técnica do esponjado eu vou utilizar essa esponjinha aqui que também veio pra mim de uma loja da China mas você pode também estar utilizando aquelas esponjinhas de cozinha que funcionam da mesma forma e na unha do dedo indicador eu vou primeiro depositar e depois eu vou começar a dar várias batidinhas, sempre subindo e descendo pra formar o degradê se você apenas depositar vai ficar tudo uma linha em cima da outra e não vai formar o degradê então depois que você deposita, você começa a dar batidinhas e sempre dá uma subidinha e uma descida mais de leve, tá menina? só mesmo pra uma cor se misturar na outra agora nós vamos decorar a unha do dedo anelar e eu vou utilizar esse pincelzinho aqui que é um pincelzinho de esmalte mesmo e tinta preta, que eu acho que tinta preta ela facilita mais se a gente errar é só depois dar uma passadinha com água ali que sai então se você não tiver tinta vai no esmalte mesmo, tá? então eu vou fazer várias linhas de pé e depois nós vamos fazer linhas deitadas eu sempre gosto de começar pelo meio que assim eu tenho noção de tamanho pra cima e pra baixo, tá? então vamos fazendo, não fique apavorada se a sua linha não for até o finalzinho depois é só você com bastante cuidado ir lá e ir retocando até ficar certinho, tá? e uma observação, gente, não façam quadradinhos pequenos esse quadradinho tem que ser assim grande mesmo pra poder dar um destaque, tá? decoração pronta, agora eu já venho aproveitando e faço esse puxadinho aqui na unha do dedo médio e agora pra fazer a decoração eu utilizo três tons de tinta que é o amarelo bebê esse verde é um verde folha e depois nós vamos fazer também com preto aqui nós vamos fazer um onistrock então eu venho primeiro com o amarelo bebê e o verde dou uma matizadinha e depois que já estiver bem matizado eu vou lá na pontinha do verde e faço a matização com preto assim nós temos um degradê de três cores depois que já tá prontinho o nosso degradê nós vamos pegar com a parte amarela pra cima e vamos fazer uma folhinha na parte de cima e assim nós vamos fazer uma folhinha em toda a extremidade dessa linha que nós puxamos gente, é bem fácil de fazer a folha é só você pegar, depositar o pincel e arrastar pra baixo, tá? deposita e arrasta pra baixo que aí ela já vai ficar nesse formatinho depois eu matizo novamente e faço mais uma dou mais uma pincelada em todas as folhas pra ela ficar bem pigmentada e já quero aproveitar e convidar você a deixar seu like aqui no vídeo e se ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo e nenhuma decoração ah, esse pincel que eu tô utilizando é um pincel chanfrado mas ele é adaptado eu cortei ele tanto nas laterais como na frente agora com o pincelzinho filete de contorno eu vou fazendo puxadinhos aqui pra ligar o caule pra ligar o caule até as folhinhas pra poder elas não ficarem soltas aqui na minha unha então eu vou ligar elas todinhas nesse tronquinho aqui pra poder dar um charme ficar mais natural o nosso ramo, né? e pra finalizar eu vou vir com a tinta branca e o pincelzinho ainda filetinho de contorno e nós vamos fazer esse detalhe aqui, ó puxando da pontinha da folha até o meio dela decoração pronta agora eu só vou pegar o meu verniz você pode tá pegando um extra brilho aí que você preferir e vou passar em todas as decorações pra gente não perder e também pra dar um destaque maior, né? porque o verniz e o extra brilho eles ressaltam mais o desenho decoração super pronta eu acho que essa decoração, gente, ficou super fofinha eu não sei o que vocês acharam deixa aqui nos comentários se vocês gostaram também mas ficou bem gringa essa decoração eu super amei eu espero que vocês tenham gostado um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí